Olá profissionais e admiradores da elétrica e da aclimatização. Vai tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Certamente você já deve ter visto ou com certeza poderá se deparar um dia com esse tipo de ventilador. É muito utilizado em unidades condensadoras de pequenos sistemas de refrigeração comercial. Ele não utiliza capacitor e pode ser ligado em 220 ou 110. Entretanto, para possibilitar a ligação elétrica em distintas redes é necessário fazer o fechamento das bobinas dele em série ou em paralelo conforme o diagrama que está aqui na placa. Acontece que tem muitos técnicos que têm dúvidas no fechamento desses e outros tipos de motores porque não sabem interpretar este diagrama. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Portanto, se você acha que pode precisar dessas informações um dia assista esse vídeo até o final. Já se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se não for pedir demais, gostaria também que me seguisse na minha conta lá no Instagram onde eu posto vídeos e stories com dicas fantásticas direto das obras. O link do meu Instagram, juntamente com o site do meu curso profissionalizante voltado para instalação e manutenção de ar-condicionado split, highwall, inverter, cassete, piso-teto, comandos elétrico para ar-condicionado e as temíveis placas inverter estão aqui no primeiro link na descrição desse vídeo e também vou deixar em destaque logo abaixo no primeiro comentário. Tudo bem? Dito isso, bora para a bancada fazer a diferença. Bom pessoal, sempre que o motor permite que suas bobinas sejam energizadas por dois níveis de tensões, nesse caso, conforme eu já falei, 110 ou 220 monofásico, ele vem em uma plaquinha de identificação com um esquema de ligação aqui. E é exatamente uma das maiores dificuldades, eu me enrolava demais na hora de fazer o fechamento, eu ficava com medo de queimar o motor do cliente, isso quando eu trabalhava com instalações elétricas. Então, eu vou estar passando para um quadro esse diagrama e vou estar te explicando com riqueza de detalhes e a partir de hoje eu tenho certeza que você vai conseguir interpretar esse diagrama de qualquer motor elétrico. Tudo bem? Como vocês podem ver, esse motor aqui tem quatro fios saindo de dentro da carcaça dele, que são preto, vermelho, branco e azul. Tudo bem? E agora vamos ver como vai ficar esse diagrama. Muito bem pessoal, agora vamos interpretar esse diagrama. É exatamente este desenho que tem na placa do motor. Ou em outros motores que você possa encontrar por aí, tá? Observe aqui, para você fazer a ligação em 110, para ligar ele em 110, o que você vai fazer? Você vai pegar o fio azul e o preto, juntar as pontas deles, o vermelho e o branco e colocar na fase. Na fase e no neutro, não tem sequência. Nesse caso ficaria assim, olha só, azul e preto, aqui ó, azul e o preto, vou juntar ele, decapar aqui, tá? Aqui ó, e levo ele até uma fase ou neutro, tá? Não tem corrente alternada, não tem sequência. E os que sobraram, né, vermelho e branco, vou juntar e levar na outra fase ou no neutro, tá? Isso daqui seria o fechamento para 110, mesmo que não existe esse nível de tensão, mas é um jargão popular que já pegou e não tem quem mude isso, tá? Mas enfim, essa é a primeira ligação. Agora vamos interpretar a outra ligação, tá? Que é para 220, o que ele está me sugerindo aqui? Isso aqui é uma das coisas que mais enrola a gente na hora de fazer esse fechamento. Ele está me sugerindo que eu pegue o fio preto e o vermelho e junte as pontas e isole. E pegue o azul e o branco e conecte no 220. Vamos ver na prática como que vai ficar isso daqui. Então, ele está me sugerindo que eu pegue preto e vermelho e junte as pontas aqui, ó. Preto e vermelho. Aqui, ó. Tá? Preto e vermelho, o que você vai fazer? Você vai juntar as pontas deles aqui, ó. Tá? Você pode, inclusive, usar aqueles conectores, né? Se você quiser. De torção. Isola. Tá? E deixa quieto. As duas que sobraram, o branco e o azul, tá? Uma vai numa fase e a outra na outra fase. Tudo bem? Se a sua rede for monofásica 220, digamos que você não tenha 110, 120 na sua região, né? Seja só 220. Então, você vai fazer o neutro no azul e a fase no branco. Aí o fechamento vai estar para 220, conforme está mostrando aqui. Viram como é fácil? Eu tenho certeza absoluta que os próximos fechamentos que você for fazer de motores, seja para utilizar em refrigeração, ou seja, motores elétricos de indução de qualquer outra natureza. Essa dica, você vai lembrar que aqueles dois pontinhos representam os fios e você tem que conectá-los conforme a interligação. Tudo bem? Qualquer dúvida, comentário, elogio, sugestões para novos vídeos, deixa aqui no comentário. Gostaria muito de ouvir você, a sua participação, para que eu tenha certeza que eu não estou aqui falando aos quatro ventos, né? Que o meu trabalho, que o tempo que eu dedico aqui e vários outros criadores de conteúdo, né? Ótimos outros profissionais que existem aqui no YouTube, tiram boa parte do seu tempo. Se você não sabe, um vídeo de 10 minutos que você assiste, ele demora quase quatro horas para ser gravado, editado, para subir no YouTube. E depois você assiste ele e com certeza ajuda você e ajuda centenas de outras pessoas. Bem, então, se não for pedir demais, deixa aquele like, deixa um comentário, dá um feedback para a gente, porque isso incentiva bastante, tá? E se quer se profissionalizar em instalação e manutenção de ar-condicionado, não esquece. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo ou deixei também como destaque no primeiro comentário, tá bom? Me segue lá no Instagram, tá? Sempre que possível, eu estou tirando uma dúvida da galera lá, sempre que possível, porque são dezenas e dezenas de pessoas que ficam pedindo ajuda. A gente não consegue dar atenção para todos, infelizmente, porque eu trabalho nas obras e nas horas de folga que eu tenho no final da semana ou no final da tarde. Eu já tiro, já corro aqui no meu estúdio barra oficina e já faço vídeo aqui para compartilhar conteúdo de qualidade com vocês, tá bom? Abraço grande, tchau, até a próxima.